Música Meu nome é Marco Antônio Almeida Souza, sou de Dom Vissouza, do sul de Minas. Gostaria de perguntar ao governador qual é o programa dele, o plano dele com relação à segurança para a Copa do Mundo. Estou muito feliz de falar com o Antônio numa cidade, Dom Vissouza, próxima de São Lourenço. Eu conheço a cidade, as pessoas, participei de um momento muito importante ainda como deputado, quando levamos o asfalto a Dom Vissouza, uma cidade próspera. E, Antônio, em realidade o evento da Copa do Mundo é um momento muito significativo para o nosso país e para Minas Gerais e Belo Horizonte, que é uma das 12 sedes desse grandioso evento. E, de algum tempo, o Estado criou uma pasta exclusiva, uma secretaria extraordinária, para cuidar da Copa do Mundo. Mais recentemente, essa pasta também agregou as atividades relativas ao esporte como um todo e ao turismo. Então, isso demonstra, de princípio, a importância que o governo deu para recepcionar esse evento e tomar as ações nos vários campos da atividade estatal, que compete ao Estado, para fazer face a esse evento. Esperamos por volta de 150 mil turistas estrangeiros, que virão para Belo Horizonte, para Minas Gerais e Belo Horizonte, para participar desse evento. Para isso, Minas Gerais e o governo do Estado, numa sintonia fina também com a Prefeitura de Belo Horizonte, desenvolveu uma série de atividades ao longo do tempo. E o evento que antecede, ou que antecedeu a Copa, que é a Copa das Confederações, também se viu de um campo, de um laboratório experimental para as ações de um evento maior. Tiramos vários aprendizados da realização da Copa das Confederações. O fundamental é que nós teremos, por exemplo, uma grande central de operações que vai acompanhar, não só próximo ao estádio, mas em locais estratégicos que podem atrair multidões e pessoas em torno do evento, a segurança indispensável, a qualificação da força policial. No caso da Polícia Militar, é um contingente de mais de 12 mil. Temos um batalhão chamado Batalhão da Copa, com, vamos dizer, uma qualificação específica e que se viu de referência para outras sedes e outros estados virem aqui observar esse trabalho que foi desenvolvido. A sala de comando e controle é a que eu me referi, a grande central de monitoramento com recursos de tecnologia de ponta. Vamos ter também, sobrevoando a capital, helicópteros que vão ter ali o sistema rádio e o sistema de interconexão ou interconectividade com essa central, para qualquer fato que possa acontecer, ter a imediata ação da Polícia Militar. A Polícia Civil, a nossa Polícia Judiciária Investigativa, também com contingente em torno de 1.300 policiais, estará à disposição desse evento. Todos os policiais que vão ter esse contato próximo com os turistas, também qualificados do ponto de vista dos idiomas, podendo fazer essa interlocução, vamos ter também toda a parte informativa para acolher os turistas, junto à rede hoteleira, mais 20 hotéis também que foram inaugurados na capital e que vão proporcionar o acolhimento adequado aos turistas, não só estrangeiros, como brasileiros também, que para cá virão. Temos as nossas rotas turísticas, também já para oferecer o lazer no intervalo entre os jogos e, naturalmente, tudo isso é feito com o sentido de melhor atender a esse grandioso evento, não só dentro do estádio, que virou referência o novo Mineirão, foi um dos primeiros a ficar pronto, o estádio testado dentro dos padrões da FIFA, que é um cartão postal, passou a ser mais um cartão postal de Belo Horizonte e da nossa Minas Gerais. Enfim, toda essa questão envolvendo os aspectos de turismo, de bem receber aqueles que para cá virão, de assegurar a questão da segurança pública em qualquer circunstância em que o evento dessa grandiosidade pode vir a acontecer. Não só o novo estádio, para recepcionar não só a prática do futebol, mas na sua esplanada também, poder ali ser uma casa de eventos, de shows, como já ocorreu. Já recepcionamos aqui o Paul McCartney, um grande show, isso para ficar só nesse exemplo, como também temos a obra em torno do aeroporto de Confins. É bom que se diga que toda aquela obra, o segundo acesso ao aeroporto de Confins, que era um compromisso do governo do Estado, uma obra em torno de R$ 370 milhões e que ficará como um benefício permanente para bem acolher aos turistas. Outra questão importante que ficou a cargo da Prefeitura, mas o Estado também participou em parceria com os investimentos para o BRT, que é exatamente a mobilidade, não só para a Copa, mas já sendo utilizada por todos aqui na região metropolitana, melhorando a qualidade do transporte coletivo e sendo uma primeira e importante conquista e que também estará à disposição daqueles que para cá virão nos seus acessos, não só ao estádio, mas também a outros pontos da cidade de Belo Horizonte, pontos turísticos, a Praça da Liberdade, com o nosso circuito turístico. O que eu diria é que além do evento que vai mostrar Belo Horizonte e Minas Gerais, gerar uma curiosidade importante de atratividade, internacionalizar o nosso Estado, naquilo que ele tem de pontos turísticos, na sua gastronomia também, que é outro atrativo e que estará à disposição, vamos canalizar no receptivo dos turistas também um contato junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para que eles conheçam Minas Gerais, suas potencialidades, suas vocações e unir o útil e o agradável. Vem aqui para o evento e podem despertar a partir desse trabalho desenvolvido com outros interesses que podem gerar investimentos para o nosso Estado. Mas eu diria que o carro-chefe do que precisamos despertar também é o aporte turístico que Minas Gerais pode comportar e que o mundo inteiro poderá apreciar, acompanhar e despertar o interesse de Minas Gerais ser destino no turismo internacional.